A princípio, quando chegamos no local, encontrava-se um motoqueiro deitado na via Pucca. Segundo testemunhas que estavam no local, ele mesmo vinha com a sua moto em alta velocidade, perdeu o controle na rotatória entre as avenidas Jacinto Barbosa e Marciano Pires, colidindo em um poste de iluminação pública nessa rotatória. O bairro Bevedere, um final do bairro Matinha. A princípio, ele estava com alta velocidade e, segundo testemunhas que estavam no local, ele estava sem capacete. É bastante grave, o recortava com exposição massa cefálica, mas deu a entrada na Santa Casa com vida. Boa tarde. Então, aqui a princípio, nos deparamos aqui com um acidente de trânsito com uma moto de alta cilindrada, onde o veículo, ao fazer a rotatória, o condutor perdeu o controle. Segundo informações dos populares, sem capacete, atravessou o balão e chocou a cabeça no chão, ok? E foi acionado o corpo de bombeiros, rapidamente compareceu ao local, fez o atendimento e o levou ao pronto-socorro. Obrigado. Obrigado.